Um processo que purifica a água, ajuda o meio ambiente e contribui para as construções civis realizadas no sul do Espírito Santo. Todo o lodo que a gente remove da água vem para esse estanque, então a gente vai fazer o devido tratamento. Então a gente tem uma concentração aqui grande de sólido nesse lodo, que é encaminhado para um sistema de desidratação por meio de uma centrífuga, onde é separada a parte líquida de sólido do lodo, que é dessa parte, desse aspecto aqui bem aquoso. Daí essa parte sólida que a gente encaminha para uma laria para fazer a produção de tijolos. Das águas do rio Itapemirim surge um projeto para transformar lodo em cerâmica, uma inovação para a preservação ambiental. Primeiro que você não vai encaminhar esse resíduo para aterro sanitário. Então é todo o impacto de você diminuir a vida útil do aterro, você tem um resíduo que pode ter alguma utilização, e encaminhar para um local onde não vai ter nenhum tipo de utilização. Isso a Política Nacional de Resíduos Sólidos fala muito isso, de um reuso, uma reutilização dos seus resíduos. E a gente faz quando a gente encaminha para a laria, 10% de um bloco cerâmico que é feito na laria é composto para o nosso lodo. Então você reduz todo o impacto inerente à extração da argila, que é um dos produtos que esse lodo substitui, na fabricação do bloco cerâmico. Aí é desmatamento, é aceleramento dos rios, então é controle de pragas, quando você faz a extração da argila no meio ambiente. Então esse projeto dá todo esse benefício ambiental. Em cada tanque, os sólidos vão se depositando no fundo, deixando a água mais limpa. A água que está no Itapemirim, ela não tem condições ainda de ser encaminhada para consumo humano. Então a primeira tem que passar por um processo de tratamento, processo físico-químico, para chegar em condições de potabilidade para o abastecimento da população. Apesar desse processo acontecer sem parar e a água chegar sempre limpinha na casa das pessoas, é preciso que nós passamos a adotar uma consciência ambiental. Porque o que acontece, por exemplo, em São Paulo, onde falta água, pode também acontecer aqui. É verdade, Rodrigo, que todo lugar, hoje em dia, corre o risco de ficar sem água? É, exatamente. O risco ambiental existe, certo? Aqui em Cachoeira Itapemirim, a gente tem um rio Itapemirim que tem um volume muito grande de água que consegue atender gente muito bem. Hoje você encontra vazões de 30 mil litros por segundo. Então, como a gente falou mais cedo, nossa vazão de tratamento é de 430 litros por segundo, ou seja, está bem abaixo da capacidade do rio. É nesse tanque que todo o lodo começa a ser separado. A gente tem uma equipe de operação que trabalha 24 horas e a estação está o tempo todo funcionando. É 24 horas tratando, em média, 430 litros por segundo de água para encaminhar a população dentro dos padrões de potabilidade. Depois, com esses equipamentos, o lodo começa a aparecer em forma mais consistente, até ficar assim, como argila. Quando a água entra no estado bruto, nós adicionamos o sulfato de alumínio, que é um agente coagulante para que a parte sólida da água consiga se aglutinar para a gente separar da água líquida, para daí a água ficar com aquele aspecto límpido. Então, ao entrar na estação, a água com sulfato de alumínio, ela passa por esse sistema que são os floculadores, que tem a função de misturar o produto químico com a água. Em seguida, a água vai para o sistema de decantação, onde os flocos pesados, que já são aglutinados, vão para o fundo dos tanques e a água tratada é encaminhada para os filtros, onde é feita a última etapa do tratamento, que é a filtração, onde as partículas mais finas são retidas nos filtros de areia. Por último, é encaminhada para a floretação, onde adicionamos o flúor, e depois a cloração, onde você faz a desinfecção final, para que a água fique apta para consumo. E aí E aí E aí